Gente, depois de tanta peregrinação da galinha em busca de um lugar para botar, vocês devem ter uma ideia mais ou menos onde ela deve ter botado, né? Foi um daqueles lugares que ela estava realmente tentando, né? Procurando. Olha, eu arrumei aqui, coloquei até mais alto, né? Coloquei mais alto. Arrumei um capim, né? Esse aqui é diferente disso aqui. Arrumei um capim, coloquei aqui, deixei aqui bem macio, né? Para ela, caso ela quisesse botar aqui. Ela não se interessou. Ela começou a procurar dentro aqui dos viveiros, dessa gaiola aqui embaixo, ali naquele... onde eu fiz sementeira, dentro daquele tambor, dentro daquele tambor, ali para baixo, embaixo dos entulhos que tem ali para adubo mesmo. Ela procurou em vários lugares. Eu consegui gravar, gente, uns 25 minutos, mais ou menos, mas não assim direto, né? Eu vim e gravava um pouco, depois botava, depois gravava um pouco, gravei uns 25 minutos. Mas, mesmo assim, eu tive que cortar, porque senão ia ficar muito... ficou muito longo o YouTube no... o YouTube não, o editor não estava aceitando. Então, eu tive que cortar boa parte. Por isso, eu estava sem memória no celular. Aí, gente, depois de umas 5 horas, né? Ela naquele dilema, vai daqui, vai dali, procura aqui, procura ali, nenhum lugar para ela estava bom. Ali, é bem aquela ali. Aí, eis que eu chego aqui, né? Toda hora eu vim dar uma procurada aqui, porque ela poderia botar em qualquer lugar, menos onde eu arrumei, né? Então, de vez em quando eu dava uma olhada aqui no quintal, para ver se ela tinha botado no chão, embaixo de alguma coisa, enfim, se já tinha botado. Porque eu sabia que hoje ela ia botar, né? Hoje ela ia botar, não tinha jeito. Aí, gente, é isso que eu cheguei aqui, né? Procurando. Olha lá, gente. Aonde que a danadinha foi botar? Ó, ali não tem nada aqui, né? Parece que no cantinho ali tem um pedaço de alguma coisa, compensadinha, alguma coisa assim. Não está forrado. Pode molhar. Se tiver chuva forte, vai molhar mesmo. E, então, ela decidiu botar aqui. Mas, quando a galinha bota num lugar e a gente não quer que ela continue, às vezes é só tirar o ovo, né? Não precisa nada mais que isso. A gente tira o ovo quando chega no outro dia, né? Porque a galinha bota todo dia. E, a não ser quando ela é mais velha, que ela bota um dia sim, um dia não, né? Já começa a falhar. Mas, normalmente, quando ela é nova, ela bota todos os dias. É, até ela entrar no choco, né? Até ela entrar no choco. Isso vai uma média de 12 ovos. É, 12 ovos, né? Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Até ela entrar no choco. E, caso a gente queira chocar os ovos, a gente coloca tudo num lugarzinho só, né? E, ou então, não tira da onde ela começou a botar. E, quando ela estiver entrando no choco, ela vai deitar em cima dos ovos pra chocar. Então, gente, como eu não quero que ela continue botando aqui, a menos que ela seja muito teimosa, eu vou tirar esse ovo. E, olha, gente, primeiro o ovinho, né? Tudo cheio de terra, porque ela praticamente botou na terra. Mas eu não vou, não vou deixar aqui, gente. Eu vou deixar ele aqui. Ó, vou deixar ele aqui, pra ver se ela se interessa em botar aqui. Porque, se ela subir aqui e ver, ela vai reconhecer que é dela. Então, vamos tentar, vamos ver se ela vai aceitar botar aqui, conforme eu imagino. Eu gostaria, né? Porque é um lugar que eu acho que é legal pra ela continuar botando e, posteriormente, botar... Posteriormente, chocar os ovos, né? Caso eu decida que ela choque, né? Porque eu vou pensar ainda. Porque a gente não esquece as primeiras posturas, os primeiros ovos, né? A primeira postura de uma galinha não se deve deixar chocar, né? Pelo menos era isso que a minha mãe dizia. Porque, geralmente, são ovos menores, né? São pequenos, depois, com o tempo, que eles vão aumentando de tamanho. Ela vai ficando mais velha. Segunda, terceira postura, ela tá mais velha, os ovos vão estar maiores. Então, segundo minha mãe dizia, não se deve deixar a primeira postura dela... Deixar que ela choque a primeira postura. Então, gente, é isso que eu vou tentar fazer, né? Vamos ver se vai dar certo. Então, gente, olha, já tenho uma galinha botando, né? Coloquei esses dias mesmo. Eu até achei que fosse demorar um pouco mais. Eu não sei exatamente a idade delas, porque já vieram grandes, né? Aquelas pequenininhas ali, eu sei que ainda vai demorar ainda. Mas essas, como já vieram grandes, eu não tinha noção se ia demorar um pouco mais, um pouco menos. Mas foi legal, gente. Eu gostei, né? Eu tava preparada pra daqui uns dois meses, mais ou menos, três meses. Mas já foi agora. Já começou. A produção de ovos praticamente já começou, né? Apesar de... São duas... São três fêmeas que eu tenho aqui. Essa que começou a botar hoje, a Giselda. E uma outra que veio junto com essa aqui, né? Mas a outra parece que ainda é mais novinha mesmo. Talvez demora um pouquinho mais. Certo, gente? Então, né? Que bom, né? Graças a Deus. Espero que ela não... Eu vou até tentar, gente. Eu vou colocar alguma coisa aqui pra fechar. Pra ela não entrar aqui. Porque o único lugar que ela tem pra entrar é aqui. Certo? Pela frente aqui. E se eu dificultar, ela não vai ter como entrar. Ainda vou pensar ainda o que que eu vou colocar aqui, né? Umas tábuas, um engradado, alguma coisa assim pra dificultar pra ela não entrar aqui. Vamos ver se ela vai aceitar o lugar que eu preparei, né? Gente, acabou de dar uma chuva, né? Tá me pregando, né? Pra andar aqui, tá até pregando. As chuvas que estão vindo agora, gente, são chuvas fortes, rápidas, mas chuvas fortes, né? Tem dado chuvas assim, bem fortes mesmo, de fazer enxurrada. Então, o chão tá bem molhado, tá até perigoso andar e escorregar. Então, gente, é isso aí. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam do joinha, que é importante pro canal. E digam aí o que que vocês estão achando de eu estar criando galinha. E separei a horta, né? Ali embaixo tá a minha hortinha. Eu continuo trabalhando a horta, mas também aqui em cima criando umas galinhas, né? Tanto pra consumo, como pra postura, né? Pra consumo de ovos. Tanto consumo de ovos, como de carne. E mais tarde, caso esteja sobrando, posso até vender alguma coisa. Certo, gente? Então, é isso aí. Meu muito obrigada. Já tô comemorando o primeiro ovinho, né? Do quintal. Graças a Deus. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.